Extremistas. Os fascistas que insultam e agredem o jogador Vinícius Júnior na Espanha integram a mesmíssima extrema direita que no Brasil apoia Lava Jato, o ficha suja que foi caçado porque tentou corromper o sistema eleitoral e o juiz ladrão, parcial e incompetente, que mantinha relações obscenas com o ex-deputado. Não se trata de um outro tipo de extremismo. A extrema direita racista espanhola não difere da que realizou a intentona fascista cristã em 8 de janeiro no Brasil e que agora convoca nova tentativa de golpe para Júnior. Não dá para ser contra o fascismo racista espanhol e, ao mesmo tempo, apoiar a extrema direita brasileira e a maneira Bolsonaro de existir em sociedade. Extremistas. Texto de Wilson Ramos Filho, publicado no dia 22 de maio de 2023. Para quem ainda não sabe, Wilson Ramos Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998 e pós-doutor junto à ERS de Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, professor patedrático em Direito do Trabalho no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas Faculdades Integradas do Brasil, professor convidado na Universidade Pablo de Olavir e professor titulado nas Faculdades Integradas do Vale Iguaçu. Advogado de sindicatos de trabalhadores há 30 anos no Pará e em Santa Catarina, tendo integrado o coletivo jurídico da Corte Nacional desde a sua fundação. autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordenam o grupo de pesquisa Trabalho e Regulação no Estado Constitucional. Extremistas, os fascistas que insultam e agridem o jogador Vinícius Júnior na Espanha, integram a mesmíssima extrema-direita que, no Brasil, apoia a Lava Jato, o Ficha Suja, que foi caçado porque tentou cumprir o sistema eleitoral, e o juiz ladrão, parcial e incompetente, que mantinha relações obscenas com o ex-deputado. Não se trata de um outro tipo de extremismo. A extrema-direita racista espanhola não difere da que realizou a intentona fascista cristã em 8 de janeiro no Brasil e que agora convoca a nova tentativa de golpe para junho. Não dá para ser contra o fascismo racista espanhol e, ao mesmo tempo, apoiar a extrema-direita brasileira e a maneira bolsonária de existir em sociedade. Gostou também desse texto? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outra à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.